Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é quinta-feira e o que vai acontecer nesse vlog? Eu vou compartilhar com vocês como eu faço os meus pré-preparos de refeições, né? Eu comentei bastante, falei bastante sobre isso com vocês num dos últimos vlogs. E também vou começar a congelar comida pro puerpério. Eu tô com 36 semanas e um dia, então vou começar aqui os meus congelamentos. Vou mostrar mais ou menos como é que eu faço pra vocês. Lembrando que eu não sou nenhuma especialista em congelamento. Eu fiz um curso, o curso da Pamela Arumar, o Cozinho Otimizada. É um curso, assim, valiosíssimo. Se você quer saber mais sobre a organização de cozinha, métodos de congelamento, tem receitas lá também. Não é um curso pra te ensinar a cozinhar, mas tem bastante coisa que ela ensina. Super recomendo esse curso se você quer aprender de alguém que manja mesmo desse assunto. Mas eu vou compartilhando algumas dicas e mostrando pra vocês como é que eu vou fazer aqui em casa. Então, gente, eu vou fazendo as coisas aos poucos. Hoje eu devo fazer aí uns três ou quatro preparos. Tudo começa com isso aqui. Eu pico muito alho e cebola. Eu tava aqui picando, ó. Por isso que tá assim. Eu uso esse mini processador aqui. Inclusive, tem um pouquinho ainda que eu vou fazer uma carne moída pra hoje. Mas ainda tá tudo meio espalhadinho. Então, a primeira coisa que eu faço é picar muito alho e cebola. Isso aqui, gente, facilita num nível que vocês nem imaginam. Então, o que eu pretendo fazer hoje? Já adiantar hoje. Eu vou fazer essas duas bandejinhas de carne moída. Eu vou fritar as duas, né? Temperar, fazer fritinha, tudo bonitinho. Essas duas bandejinhas. Uma eu vou deixar já fritinha mesmo, que a gente ama consumir assim. E a outra eu vou fazer um molho bolonhesa. E aí, a ideia é já deixar congelado, o molho pronto. E aí, a gente só faz o macarrão na hora, quando o bebê nascer, né? Quando eu estiver lá nos dias do puerpério. O Pedro faz o macarrão e depois é só misturar tudo. E aí, uma outra coisa que a gente consome muito aqui em casa é estrogonofe de frango. Então, eu vou cortar esse filezinho sassami em cubinhos. Já vou deixar fritinho, temperadinho. Porque aí, quando a gente tiver, né? Com o bebê. A gente só finaliza com creme de leite, mostarda. Esse tipo de coisa. É só finalizar mesmo. Aí, o Pedro faz um arrozinho, né? Então, é uma coisa que já vai estar prontinha. E vou fazer também esse pernil. Vou ver ainda como é que eu vou fazer. Se em cubinhos, se em filezinhos, em tirinhas. Vou ver ainda como é que eu vou fazer. Mas da mesma maneira. Vou deixar fritinho, temperado, bonitinho. Aí, a gente só descongela. Faz um arrozinho, uma saladinha e tá pronto. E aí, gente? Antes de qualquer coisa, o que foi que eu fiz? Um planejamento, né? Senão, não seria eu. Eu fiz um plano pós-parto. Aí, eu fiz um cardápio com coisas que a gente já costuma comer aqui. Indicando a quantidade de porções que eu quero fazer. Então, aqui tem algumas coisas desse cardápio. Eu fiz um cardápio pra duas semanas. Com coisas que a gente já gosta de comer. Coloquei aqui comidas rápidas, né? E simples de fazer. Que o Pedro consegue fazer. E que eu também, se tiver um tempinho, faço, né? Então, bem tranquilo. E fiz um checklist de limpeza também. Essa parte de planejamento é muito importante. Por quê? Porque eu incluí coisas que a gente já costuma comer. Então, eu não vou inventar firula. Não vou inventar moda nesse período. Não é a hora de inventar. Então, eu coloquei no cardápio coisas que eu sei que não tem erro. Que eu não vou errar no preparo. Que a gente já come. Que a gente se dá bem. Que a gente gosta. Então, eu fiz esse cardápio com essas coisas. E também com coisas que precisam ser finalizadas. Tipo, eu vou precisar descongelar. Elas precisam ser finalizadas de alguma forma. Mas, também coloquei umas coisas mais práticas, né? Tipo, caldo de abóbora com bacon. Caldo de ervilha com linguiça calabresa. Isso é uma refeição pronta já. A gente só descongela, né? Então, eu fiz essa mescla aí. Eu não pretendo congelar marmita. Tipo, tudo já prontinho dentro da embalagem da marmitinha. Porque não é uma coisa que a gente costuma fazer aqui. Pra mim, funciona melhor. Apesar de dar um pouquinho mais de trabalho. Congelar as proteínas. Tudo já pronto. Geralmente, eu deixo as coisas pré-prontas. Mas, pro puerpério, tem que facilitar a minha vida, né? Então, eu vou deixar tudo pronto mesmo. A única coisa que eu tô vendo como é que vai ser feito. É a questão das saladas. Porque, geralmente, a gente vai na feira. Deixa tudo higienizadinho, bonitinho. Só que eu acho que vai ser mais complicado a gente fazer isso, né? Com o Timóteo. Tipo, pelo menos, nas primeiras... Nos primeiros dias. Então, eu vou ver certinho se a gente pede ajuda de alguém. Pra vir, por exemplo, aqui em casa. Trazer legumes, frutas, vegetais. E deixar tudo já higienizadinho e picadinho. Então, gente. Eu terminei a maior parte dos preparos. Que eu me propus a fazer hoje. A minha meta era fazer quatro refeições hoje. Amanhã eu quero fazer mais três. Amanhã são só caldos. E, assim, eu fecho as refeições de uma semana inteira. Eu nem cronometrei. Porque, geralmente, vídeo de marmita. Preparo de refeições. As pessoas cronometram. Pra dizer como elas conseguem fazer rápido, né? Em duas horas. A comida de 15 dias. De uma semana. Esse não era o meu objetivo. Na verdade, eu tô fazendo bem aos poucos. Como eu disse, eu tô com 36 semanas de gestação. Então, eu quero fazer mais picotado mesmo. Eu aproveitei que eu fui fazer o almoço. E aí, a ideia era ir nesse embalo. E adiantar outras refeições. Como eu disse, eu fiz essas quatro. E fiz mais três proteínas também. Pra gente ir consumindo mesmo. Durante o restante dessa semana, né? Porque eu tô fazendo as comidas pro puerpério. Mas a gente precisa continuar comendo. Aí, vocês viram que a cozinha está um caos. Eu deixei ali o que eu já preparei. Esfriando, né? Porque uma das etapas do congelamento. É justamente você guardar as coisas no freezer. Quando elas já estiverem frias. Porque senão ela vai criar vapor. E aí, vai criar aquela água. Que deixa a comida congelada. Com aquele aspecto ruim. Por isso que muita gente não gosta de comida feita antecipadamente. Então, uma das técnicas que a gente pode usar. É esfriar antes de colocar no freezer, né? Então, elas estão ali esfriando. Mas assim, com esse frio. No instante, elas esfriam. E assim, a cozinha tá bem caótica. Não só das coisas que eu fiz. Mas eu aproveitei pra tirar a panela. Que a gente deixa na geladeira, às vezes. Coisas que tinham pra jogar fora dentro da geladeira. Então, eu tirei tudo isso da geladeira. Pra colocar... Deixei na pia. E aí, depois que eu descansar um pouquinho. Porque a minha lombar tá doendo, né? Não posso ficar muito tempo em pé. Então, depois que eu descansar aqui um pouquinho. Na verdade, eu acho que eu vou fazer algumas coisas de trabalho. Do meu trabalho externo. E aí, depois eu volto pra limpar a cozinha. E finalizar um molho à bolonhesa também. Que falta ser finalizado. E se você quiser saber mais. Sobre como eu tento, né? Conciliar o meu trabalho de casa. Com as leituras. Com o trabalho fora de casa. Eu gravei um vlog só sobre isso. Nesse dia, eu foquei mais na questão do trabalho mesmo. Então, eu vou deixar o link dos cards. Pra você conferir. Eu sei que tem muita gente interessada em trabalhar de home office. Ou que trabalha de home office. Por aqui. Então, acho que esse vídeo pode ser bem interessante pra você. Então, gente. Aqui estão os preparos do dia. Aqui tem frango pro estrogonofe. Aqui tem pernil. Eu coloquei uma cenourinha em cima. Que quando a gente for esquentar, né? Pra fazer, pra gente comer. Vai dar uma refogada nessa cenoura junto. Aqui tem carne moída. Também coloquei uma cenourinha por cima. Aqui tem molho bolognesa. Que não coube só numa marmita. Aqui tem carne moída. Que é pra gente consumir essa semana. E aqui também tem um frango. Que é pra gente consumir essa semana. Eu fiz uma carne pra colocar numa sopa. Que eu já tinha feito. E aí, eu já coloquei na geladeira. Então, eu fiz quatro preparos aqui. Pra congelar. Dois. E mais um, né? Três. Pra gente ir consumindo. Agora já. E aí, meu povo. Tô aqui de volta. Hoje é o dia seguinte, né? Hoje é sexta-feira. E eu quero adiantar mais algumas coisas. Continuar aí nos meus congelamentos. Hoje eu vou fazer os caldos. O meu plano é fazer duas porções de creme de ervilha. E também vou fazer duas porções de caldo de abóbora. Sendo que uma dessas porções vai ser pra gente, né? Pra eu congelar. E uma outra eu vou levar pra uma mamãe que acabou de ter bebê lá na igreja. A gente sempre tem o costume, né? As mulheres da igreja. De se organizarem pra levar as primeiras refeições pra puérpera, né? Pra mulher aí que acabou de ter bebê. Então, a gente leva aí uma semana de almoço, janta, um bolinho, um café da tarde, alguma coisa assim. Então, isso é uma bênção. Acho que é uma cultura muito boa. Que inclusive fica a dica, né? Pra você aí na sua igreja, se você tem alguma liberdade pra movimentar as mulheres da sua igreja. Eu acredito que é uma forma de amar essas mulheres nesse comecinho aí da vida de um novo bebê, né? Seja do primeiro, do segundo, do terceiro. Acho que é uma forma muito legal de demonstrar amor a essas mulheres. Então, vou fazer ali um caldinho de abóbora pra mim. Mas também vou fazer pra essa mamãe. Vou mostrar aqui alguns desses preparos pra vocês. Eu também quero fazer cookie, mas esse cookie é pra gente consumir hoje mesmo. Geralmente sexta-feira eu faço alguma coisinha assim, um bolinho, um biscoitinho, alguma coisa pra gente finalizar a semana aí bem assim. Eu passei a semana comendo coisas que eu não deveria, né? Então, esse sextou aí nessa comidinha de sexta não vai ser uma peculiaridade da sexta-feira. Mas quero fazer esses cookies hoje porque uma das minhas filosofias de alimentação é que, se for pra comer besteira, que eu faça a besteira. Porque eu sei exatamente o que que tá indo lá, né? São ingredientes não tão bons, muito açúcar, muita farinha branca. Mas pelo menos não tem uma ruma de tranqueira química e aditivo e tal. Então, por isso eu prefiro fazer os meus cookies. Eu separei aqui a abóbora. E, gente, eu detesto, detesto descascar a abóbora. Mas aí eu vou usar um truque de colocar isso aqui do jeito que ela tá aqui no forno. Então, eu vou deixar uns 20 minutinhos que aí ela dá uma boa amolecida. Não cozinha ainda, mas dá uma amolecida e eu consigo tirar a casca e cortar melhor. E aqui atrás tem um peito de frango porque eu vou fazer o creme, o caldo de abóbora com o peito de frango pra levar lá pra essa família que acabou de ter bebê. E aqui atrás tem um peito de frango pra essa família que acabou de ter bebê. E aqui atrás tem um peito de frango. Deixa eu dizer pra vocês o que foi que aconteceu. Eu fiz os cookies, né? Já comi os cookies. O Pedro gostou, eu gostei também. Eu vou deixar o link da receita aqui embaixo. O vídeo que eu vi foi do menino prendado. Eu pego algumas receitas lá, mas não vou dizer que é o meu estilo preferido de receita, mas eu achei bem bom esse cookie. E aí já, né, assisti um filme, fiz a unha. Então foi meu momento, o sextou. E aí geralmente eu tenho esse momento de pausa na sexta de tarde e continuo trabalhando depois de noite fazendo o que precisa ser feito. E aí o que foi que eu fiz? Além do cookie, vocês viram que eu coloquei a abóbora lá no forno também. Aí fica bem mais fácil de cortar a abóbora. Mas ainda assim eu pedi pro Pedro cortar porque, gente, eu sou um desastre. Eu sou muito desastrada. Então vamos tentar não causar nenhum ferimento. Aí eu pedi pro Pedro cortar, mas é sério. Fica bem mais mole a abóbora e você consegue cortar mais de boa. E fica um pouquinho mais fácil de descascar também. Mas ainda assim eu acho uma dificuldade. Se a abóbora já cortada, higienizada, descascada, não fosse tão caro, eu compraria ela. Mas aí é uma abóbora bem grande. Como eu disse, eu vou fazer uma pra levar amanhã pra uma família que acabou de ter bebê. E a outra vai ficar aqui pra gente. Agora são 20 pras 7. E eu vou cortar essa abóbora toda. Vou cozinhar e vou fazer o caldo. Eu faço esse caldo. Eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Mas eu basicamente refogo alho e cebola. E esmago a abóbora e deixo lá cozinhando. Depois eu passo no liquidificador. Na verdade, eu cozinho a abóbora, passo no liquidificador e depois de ter refogado esse alho e cebola, eu deixo lá, né, pegando esse gostinho. Tempero com sal, coloco um pouquinho de gengibre. E é isso. Acho que eu não coloco mais nenhum tipo de tempero. Talvez uma pimentinha. Na verdade, eu faço o que me dá na telha na hora, sabe? Eu cozinho bem dessa forma. E aí eu ia fazer o creme de ervilha também. Mas deixa eu contar pra vocês o que foi que aconteceu. Né, eu devia já estar começando a cortar isso aqui, né? Deixa eu contar pra vocês o que foi que aconteceu. A gente comprou ervilha lentilha ao invés de ervilha. Juro pra vocês. Então, não vou conseguir fazer esse caldo provavelmente essa semana. Aí vai ficar pra eu fazer na semana que vem. Aí, deixa eu mostrar pra vocês uma outra coisa que eu fiz. Eu coloquei essas coxas de frango sem ponta pra marinar. Isso que é uma coisa que me ajuda muito. Eu deixo, né, descongelando. E aí eu temperei com coisas que eu gosto. Aqui tem cúrcuma, sal, pimenta, ervas finas. E aí eu coloco também mostarda. Porque aí ela fica mais suculenta. Faço uns furinhos com a faca. E aí deixo aqui marinando. Gente, isso aqui é uma mão na roda. Porque amanhã, na hora do almoço, eu só coloco isso aqui na airfryer por uma meia hora, 40 minutos. E eu já tenho o almoço pronto. Eu literalmente jogo isso aqui dentro da airfryer. E aí já tá pronto, né? Só tiro quando estiver pronto. Eu já tenho um arroz ali. Então, o almoço de amanhã já tá resolvido. Isso aqui é o que eu falei no último vlog de deixar coisas pré-prontas. Não me levou nem 5 minutos. Eu acho que eu devo ter levado uns 3 minutos pra fazer essa marinada de frango. E ela tá ali. Amanhã eu só coloco na airfryer. Esqueço que ela existe. E aí já vai estar pronto. Isso me facilita muito, muito mesmo as coisas. É só eu ter um olhar de atenção pra ver o que eu posso adiantar, né? Então, hoje quando eu vi que não tinha a ervilha pra fazer o caldo, eu pensei, nossa, o que eu posso adiantar agora, então? Aí eu olhei pra essas coxas que eu já tinha deixado descongelando. Porque descongelar coisa no inverno é um processo. Não descongela, assim, nem por um decreto. Mas aí eu já tinha deixado algum tempo descongelando. E aí fiz essa marinada rapidinho. E o almoço de amanhã já tá resolvido. Caldinho de abóbora pronto. Agora eu tenho só que fazer o peito de frango pra colocar aqui junto. Porque ele não descongelou ainda. Gente, aqui mesmo do lado de fora da geladeira, as coisas simplesmente não descongelam. Mas falando aqui do caldo, gente, ficou muito bom. A única coisa que eu fiz foi refogar mesmo com alho e cebola depois que eu bati no liquidificador. E ficou maravilhoso. Botei um pouquinho de pimenta também. Nossa, tá muito, muito, muito bom. Vou fazer o peito de frango, como eu disse. E o Pedro amanhã vai fazer um pão caseiro pra gente enviar junto. Porque um caldinho com pão fica muito bom. Oi, pessoal! Olha aqui quem voltou ao vlog. Pra vocês não passou tempo nenhum, né? Mas hoje já é quarta-feira. Eu concluí aqueles preparos que eu mostrei pra vocês. E aí, como faltou algumas coisas, né? Eu não consegui fazer mais nada. E também, gente, porque a reta final, olha, é aproveitar os dias bons, viu? Pra fazer o que precisa ser feito. Porque nunca se sabe se no outro dia você vai ter energia. E hoje, que é quarta, eu tô completando 37 semanas. E o cansaço tá batendo. Mas eu acordei, mesmo tendo acordado mais tarde. Mesmo a manhã tendo sido super lenta. Agora são 11h30. E decidi, não, eu vou aqui fazer as coisas devagarinho. Mas vou fazendo. Então agora, eu vou finalizar aqueles preparos que eu comentei com vocês. Fazendo dois bolos, né? Eu disse pra vocês que a minha intenção não é só viver, né? Não é só sobreviver no puerpério. Mas viver, tem uma coisinha boa pra comer aqui e ali. Então eu vou fazer dois bolos que a gente ama aqui em casa. E eu tenho certeza que vão dar um ânimo aí nos dias difíceis que a gente tiver. Mas antes disso, eu disse pra vocês que agora são 11h30. Então eu vou começar a fazer os bolos agora. E o dia começou bem lento. Eu não consegui fazer muita coisa porque eu tava sem energia. Mas aí, vocês lembram dos preparos da semana passada? Que eu fiz não apenas, né? Pra congelar, mas também pra gente consumir. Sobrou aqui esse frango. Então, são 11h30. E eu só vou fazer um arrozinho e finalizar isso aqui, né? Fazendo um estrogonofe. E já vai estar pronto o nosso almoço rapidinho. Tem uma salada que eu já fiz ontem também. E aqui, como eu disse, eu vou fazer dois bolos. Um é de fubá com goiabada. A gente ama demais. Eu arrisco dizer que é o bolo preferido do Pedro. E também vou fazer um bolo de chocolate. Aqui eu tenho cacau 50%, né? Chocolate 50%. Eu prefiro usar o 100%, mas esse aqui que a gente acha aqui perto de casa é muito bom mesmo. Então, a gente acaba usando esse aqui. Eu posso deixar a receita pra vocês. Eu peguei essas receitas, essas duas, na internet. Mas eu adaptei elas porque elas vão muito açúcar. Então, eu diminuí as quantidades, mexi numa coisa ou outra. E eu amo esses dois bolos. Sempre é sucesso. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu faço. Mas eu deixo a receita aqui no box de descrições. Eu vou mostrar pra vocês. 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 A goiaba fica, assim, dentro do bolo, né? Fica muito bom. A gente ama esses dois bolos. Agora, eles já esfriaram. Eu vou tampar tudo e congelar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho desse processo. É algo novo pra mim. Eu nunca fiz comida pra congelar. Eu só faço pré-preparos, né? Como eu sempre digo aqui pra mim. Como eu sempre digo aqui pra vocês. E dessa vez, né? Uma fase completamente nova. Tudo muito novo. E eu tô tentando me preparar da melhor maneira possível. Não apenas, como eu já falei aqui pra sobreviver, sabe? Mas também pra ter momentos leves. Porque eu quero aproveitar muito o meu bebezinho quando ele nascer. Eu sei dos perrengues. Eu sei dos desafios. E eu vou experimentar na prática, né? Esses desafios, especialmente dos primeiros dias. Mas eu também quero aproveitar muito. E eu acredito que deixar a casa em ordem. Deixar comida pronta. Coisinhas boas, né? Comidinhas boas, prontas. Isso vai me ajudar a passar por essa fase de maneira mais leve. E não apenas passar por ela, sabe? Mas curtir mesmo os primeiros dias com o meu filho. Eu nunca tive um bebê. Mas eu lembro muito quando o meu sobrinho nasceu. E eu fiquei com a minha irmã. Eu tava ali ajudando ela. E como passou rápido, sabe? Essa fase de recém-nascido. E todo mundo diz que passa rápido. Então, apesar dos perrengues, eu quero curtir essa fase. Eu quero me alegrar nessa fase. Eu quero aproveitar mesmo isso de ter um recém-nascido. Um bebezinho em casa. E deixar essas outras coisas que eu já posso adiantar. Que eu já posso me preparar. Deixar tudo isso o mais em ordem possível. O mais organizado possível. Eu tenho certeza que vai me ajudar a viver essa fase de maneira mais feliz. Né? Eu sempre falo aqui de planejamento. E é engraçado como a gente pode se planejar pra tudo, né? Os nossos planos não serão concretizados. A gente não tem certeza de que eles serão concretizados. Mas Deus nos dá sabedoria pra planejar, pra se preparar. E Ele também nos dá graça, né? Porque os nossos planos podem dar tudo errado. Pode dar tudo errado. Mas os planos de Deus não dão errado, né? Então, essa certeza aí a gente tem que Deus tá sempre conosco. E é isso. Eu finalizo aqui esse vlog de preparos. Vou continuar preparando coisa. Porque eu quero preparar comida pra pelo menos duas semanas. Mas esse vlog vai ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever. De curtir esse vídeo. Isso é muito importante mesmo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. E aí